Música 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 Adolescente nada é mais nem poder Música 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 A panela de pressão pressione que a pia comece a ficar Eu quero que a sirene me soe e me faça levantar o sofá Eu quero corrida, pavone, do rictone do meu celular Eu quero estar no meio do sincrone pra poder aproveitar Enquanto eu esquecer meu próprio nome que me chame de velho cagar Cagar, ah, ah Ah, ah, ah Cagar, ah, ah Cagar, ah, ah Obrigado!